Finalmente, chega ao fim uma das sagas mais bobas que já inventaram nos últimos anos do cinema. É a historinha do triângulo amoroso entre a menina sem sal, com o lobisomem descamisado e o vampiro purpurinado. Amanhecer, parte 2. Será que esse é um pouquinho melhor do que os anteriores? Dá só uma olhada. De 2008 pra cá foram 5 filmes baseados em 4 livros. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, que no cinema foi dividido em duas partes. E é essa segunda parte de Amanhecer que estreou nos cinemas, dando fim a essa tortura de uma historinha que conseguiu a proeza de ser uma das piores já contadas no cinema, tanto no mundo dos vampiros quanto dos lobisomens. A questão literária aqui pouco me importa, o que me interessa são os filmes. E a saga Crepúsculo teve a manha de arrastar milhões de pessoas ao cinema em sua maioria esmagadora de mulheres e adolescentes. Os filmes começaram com baixo orçamento, que foi aumentando ao passar da franquia, mas os efeitos especiais de filme B passaram de ridículos pra medíocres. O triângulo amoroso entre Bella Swan, Edward Cullen e Jacob Black ficou pra trás, porque agora que nasceu o filho do casal vampiro, o lobisomens se apaixonou pela recém-nascida. Culpa do tal do Imprint. Ai que lindo, que romântico. Claro que não, né? Patético. Mas fazer o que? Tem gente que acha isso maravilhoso. E agora? Tem gosto pra tudo, né? O que salva o filme é que por causa da garota mestiça que cresce muito rapidamente, o conselho dos vampiros reúne sua gangue pra matar a menina, que temem que ela seja uma criança demoníaca, sem controle, que espalha o caos. E aí família e amigos da Bella e Edward se juntam aos lobisomens da turma do Jacob pra uma luta mortal contra os Volturi. Cada vampiro com seu superpoder, bem ao estilo X-Men. O quebra-pau até que é legal, finalmente trouxe alguma ação pra esse universo dos vampiros que brilham no sol. Eu estava louco pra falar mal do filme, mas esse é certamente o melhor da série. Não que isso seja grande coisa, mas se amanhecer parte 2, poderia ser pior ou igual aos anteriores. Tudo bem que não dá pra falar mal desse filme, mas recomendá-lo aos amigos, aí também já é demais, né? Eu fico por aqui, e semana que vem eu volto com mais dicas de filmes pra vocês. Até lá!